Prefeitos do Oeste Paulista protocolaram hoje à tarde na Justiça Federal em Presidente Prudente ações pedindo uma fatia dos recursos arrecadados pelo governo federal com a repatriação. Com a crise, as prefeituras se uniram em busca deste dinheiro para tentar aliviar o orçamento para o ano que vem. Do pátio da prefeitura de Presidente Wenceslau, os veículos saem só por extrema necessidade. Segundo a administração, oito obras foram paralisadas. O prefeito Jorge Duran afirmou que precisou tomar outras medidas de contenção de despesas para não deixar o caixa no vermelho, reflexo da crise. Nós tivemos demissão de servidores, comissionados, nós estamos contendo compras, comprando estritamente necessário, nós editamos um decreto proibindo gastos com obras que tenham contrapartida municipal, enfim, são um pacote de medidas para a gente poder economizar. A prefeitura de Presidente Epitácio sofre com situação parecida. Na tentativa de economizar, alterou os horários de atendimento nas repartições e os salários são pagos de forma escalonada. O 13º ainda não foi depositado aos servidores. O executivo espera conseguir o dinheiro proveniente do saldo captado pela União por meio da repatriação de capital de brasileiros no exterior que não declararam ou tiveram erros na declaração do imposto de renda e agora precisarão acertar as contas. Pela lei de regularização de ativos no exterior, estados e municípios têm direito a uma parcela das multas que foram arrecadadas com a repatriação. Mas como o governo federal não repassou os valores nem aos estados, várias prefeituras da região decidiram buscar na justiça o direito aos recursos. Presidente Wenceslau, segundo o prefeito, tem para receber cerca de um milhão de reais e também moveu a ação contra a União. Nós decidimos ir para a justiça, uma vez que em todas as negociações feitas até agora o município não tem sido lembrado no sentido de receber o que lhe é devido a título da repatriação mais pertinente à multa da repatriação. Esse recurso é um recurso que para nós ele entra como decorrente de imposto de renda e a legislação garante a nossa participação, a participação dos municípios nessa fatia.